Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou a Elvirinha do YouTube. Olha aí, olha a situação. Todo dia de manhã eu saio aqui, ó. Pego ela. Deixa eu vir aqui, ó. Pego ela e coloco ela no meu ombro, ó. E ela fica, viu? Tô com a mão solta aqui, ó. Ela garra aqui em mim, não matar uma nega. Eu fico boba, meu Deus. Como ela foi com a minha cara. Veio com a cara dela, né? Olha que gracinha. Belzinha, você tirou a roupinha, é? Você tirou a roupa, fia? Tirou a roupinha, agora que eu vi. Tá chegando material de construção. É o barulho do caminhão, tá vendo aí? Mas eu tenho deixado ela aqui fora porque ela tá acostumando fazer as necessidades lá na garagem, entendeu? Porque o primeiro dia que eu deixei ela na cozinha não tinha condições. Toda hora tinha que estar limpando. Aí arrumei a casinha dela aqui, a caminha dela, coloquei aqui. E ela começou a ficar aqui na caminha. Ela se deu bem com o gatinho preto. Fica ela e o gatinho. Às vezes a Bianca fica aqui também. Essa noite ela ficou lá dentro comigo, né? E aí, mocinha? Vamos descer do ombro? Vamos descer aqui do ombro? Hein? Olha só, meu Deus do céu. Fia quer ficar no meu ombro. Aí, ó. Soltinha aqui, tá vendo? Ela tá solta, ó. Só que ela tem as unhas muito compridas, machuca, gente. Quando eu saio aqui, ela quer que eu pegue ela no colo. Não dá certo, né? Vou mostrar aqui os dois gatinhos, aqui, ó. Ó. Esse é o menorzinho. E aquele é o maior, o Will. Já vou sair lá fora, já vou pôr ração pra eles, que já tá em cima aqui. O pote já tá cheio. Então, eu sou... Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou a Elvirinha do YouTube. Vamos dar um rolezinho aqui próximo. Vamos dar um rolezinho com a Elvirinha. As aventuras de Elvirinha. Aqui pela cidade de São Paulo. De preferência próximo à minha casa. Bem próximo. Ontem eu fui atrás da casinha da Mel, né? Gente, que absurdo. Nossa, o que é isso? Ué, por que que o posto tá aberto hoje? Não entendeu. Ué, o posto de saúde tá aberto? Tremendo. Nossa. Não costuma ficar aberto. Entenderam? Eles trabalham de segunda a sexta? Tô achando estranho. Olha, aqui em São Paulo tá bem fresquinho, tá gostoso. Parou a chuva, parou a garoa. Firmou o tempo. Tá uma delícia. Só que tá bem fresquinho o tempo. Nossa, tá uma delícia. Tá uma delícia, pessoal! Se vocês adivinharam aonde eu tô indo, que é o meu passeio praticamente todos os dias, estou indo comprar pão, comprar mais algumas coisinhas que está faltando. Entenderam? Nossa, que horror! Eu tô comendo muito pão, viu? Eu comendo muito pão, porque... Gente, que horror! Eu prefiro tomar um café com pão, com leite, do que comer comida. Vou entrar aqui. Vamos dar um rolêzinho um pouquinho mais distante. Antes de eu chegar aonde eu pretendo chegar. Mas tá gostoso aqui em São Paulo hoje. Tá bem fresquinho. Tá bem fresquinho, bem gostosinho mesmo o tempo. Tá dando um rolê aqui por baixo. Pra mim não chega logo, né? Naquela criatura simpática e agradável, que nem olha na cara da gente, é tão... Toda vez que eu falo dela, eu lembro da Régia. A Régia diz que dá risada. É, esse cara só pode entrar aqui, né? Porque pra lá não tem saída, essa rua. E ele entrou aqui mesmo, onde eu estava. Uma vez eu vim com vocês pra cá, dei com os burros na água. Não tinha saída da rua, tive que voltar pra trás. Então, ontem eu fui ver o preço das casinhas pra cachorra. Nossa, que absurdo, pessoal. A mais barata tava 80 reais. E eu falei, que é isso, rapaz? Eu quero uma casinha pequena, porque ela, pelo jeito, não vai crescer muito, entendeu? O porte dela é pequeno. Ela vai ser uma cachorra miúda. Ela desenvolveu só o corpo. Porque a cabecinha dela continua desse tamanhinho, ó. Cabecinha pequenininha, entenderam? Aí eu falei pra ele, que horror. E essas de plástico, quanto tá? Nossa senhora, as de plástico tava duzentos. Duzentos e poucos reais. Eu falei, ah, não, deixa quieto, vai. Aí sabe o que eu fiz? Essa noite eu coloquei ela na caminha dela, com cobertor, dentro da lavanderia. Porque a lavanderia é mais fácil pra mim lavar e é menor, né, pessoal? Aonde ela tava na área, é muito comprida pra mim lavar. Todo dia a área fica aquela umidade perigosa, até eu mesma escorregar ali e cair, entendeu? Porque o piso é antiaderente, mas não presta pra nada, não, viu? Acho que é porque já lavou várias vezes, então a aderência dele vai saindo. Ele fica um piso comum, né? Aí o cara tá colado aí em mim, caracolos, meu. Não suporta andar com ninguém grudado em mim, viu? Não gosto. Então, aí eu resolvi sair agora, já comprar pão pra hoje e pra amanhã, porque amanhã a menina costuma fechar duas horas da tarde. Com certeza, até duas horas da tarde eu não vou estar na rua, entendeu? Eu vou estar cuidando do almoço, fazendo outras coisas, né? Então, resolvi vir agora e já vou comprar o que eu tenho que comprar e já voltar pra casa. É aquele negócio. Meus passeios assim, ó. Tudo correndo, um pé lá, outro aqui, entendeu? Só o tempo de fazer um vídeo, fazer um gravadinho na rua. Ah, então, mas agora eu não vou hoje, porque eu tô com pouca gasolina e eu não tô afim de abastecer. E é lá na frente, né? De 13 quilômetros daqui. Eu vou ver se um dia desse eu vou numa estrada que eu sempre costumo descer ela, aqui é a estrada do pêssego. Lá tem uma pessoa que ele trabalha com todas essas madeiras recuperadas, entendeu? Deixa eu vir pra cá pra ver se o cara passa, né? Passa, meu filho. Passa, passa, passa. Passou e ainda me xinou. Ele queria que eu fizesse o quê? Que eu metesse o pé? Sendo que eu ia entrar logo aqui, né? Imagina. Então, vamos ver se não tem ninguém subindo aqui o ladeirão. Não. Não tem ninguém subindo. Vou pegar vocês aqui na minha mão. Deixa eu mostrar a ladeira, pessoal. Ó, ó a ladeira, ó. Vocês estão vendo a ladeira? Ih, caramba, tem um cara bem atrás de mim, ó. Eu tô mostrando a ladeira pra vocês, ó. Ainda bem que o cara buzinou, hein? Eu não tinha nem visto que tinha uma pessoa atrás de mim. Mas agora eu tô com vocês aqui na minha mão. que é pra não ter perigo de vocês caírem, entendeu? Porque essa ladeira aqui é uma das piores que eu subo aqui. Ó, se tiver garoando não dá pra me subir mais, não. Eu tô achando que esses meus pneus já estão meio carecas, viu? Ó, os caras no meio da rua são obrigadas a encostar pro cara não bater em mim, amor. Deixa eu dar seta aqui que eu vou entrar logo aqui. Vou entrar logo aqui com vocês. Espera aí. Ó, meu filho. É complicado. Já sei que ia fazer tudo de uma vez, não dá. Tomara que tá aberto aqui, né? Ah, tá. Uh, só faltava eu venho até aqui. E a menina não tá aberta, mas tá. Tá aberta sim. Agora eu vou ter que pôr a máscara. Hoje eu comprei um pãozinho a mais. Comprei uns pãezinhos a mais, ó. Comprei 15 pãezinhos. Por quê? Porque eu tenho levado 10 e no outro dia tem que vir. Não tem jeito. E amanhã é domingo. E eles fecham cedo amanhã, entendeu? Então eu falei pra ele eu já tô levando pra hoje e pra amanhã. Apesar que eu deveria ter levado acho que uns 20, viu? É, porque segunda-feira eles só abrem no fim da tarde pode-se dizer, né? Eles não abrem cedo segunda-feira. Ai, vamos indo, pessoal. Vamos chegando em casa, se Deus quiser. Vamos descer o ladeirão aqui. Tô numa outra ladeira. O cabelo hoje ele tá bem ajeitadinho, tá vendo? Por quê? Porque eu não sequei com secador. Aquele dia nossa, nunca mais eu seco com secador. Horrível. Eu sequei com secador o cabelo ficou todo espetado. Ficou horrível o cabelo. Olha aí quando ele seca natural como ele fica bom, né? E tá enorme, né, pessoal? Cabelo cresceu que foi uma maravilha. Depois que eu tomei aqueles suplementos que a minha sobrinha me mandou nossa senhora como cresceu o cabelo. Bom, vamos indo, vai. Essa rua é aquela que tem sempre criança aqui. Milagre, não tem criança hoje. Nossa, aqui vive cheio de criança. Hoje tá tranquilo. Hoje tá bem tranquilo aqui a rua, viu? Graças a Deus. Nossa, mas fica uma criançada aqui violenta, viu? Olha, olha a criança solta na rua, espia. Ó, eu vou subir e a criancinha solta na rua. A mãe veio atrás. Ó, espia aqui, ó. Espia aqui, tá vendo? A criança solta no meio da rua. Que absurdo, né? Depois, Deus me lhe, eu guardo, você pega uma criança dessa. Nossa senhora. Aqui só tem madeira, pessoal. Tá descendo um carro aqui, ó. Vai descer um aqui, ó. Tá vendo? Eu vou esperar ele descer pra mim subir, entendeu? Mas aqui, a mãe acho que não gostou de ter filmado a nenenzinha correndo no meio da rua. Ah, não quis nem saber. Tinha um monte de gente inútil ali na calçada sem fazer nada. Nem pra olhar a criança, olham, né? Deixa a criança solta. A criança tava vindo pro meio da rua. A sorte que, graças a Deus, tô sempre atenta em tudo, viu? Tô sempre ligada em tudo que acontece. Tô chegando, pessoal. Tô chegando em casa de vez. Estou voltando pra casa outra vez. Estou de volta pra casa Ah, que bom. Estamos próximos aqui. Vou ficando por aqui, pessoal. Já vou me despedindo de vocês. Não se esqueça. No YouTube é Elvirinha. Na fanpage, no Instagram, Elvirinha na cozinha. Vão lá, pessoal. Prestigia a véia. Vão lá. Deixa seu joinha. Deixa seu positivo. Se inscreva no canal. Acione o sininho. Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.